Fala galerinha, beleza? Professor Leonardo Nascimento aqui e eu queria falar para vocês hoje de um tema muito interessante que muita gente me pergunta, que é gerenciamento do tempo para você fisioterapeuta, para você osteopata, como que você faz para equilibrar os seus estudos, a sua prática, a sua vida com tudo que a gente precisa fazer? Porque tem coisa para caramba para a gente fazer e como é que a gente faz para equilibrar todos esses pratos, a nossa vida equilibrando todos esses pratos, como é que a gente consegue fazer tudo isso, como é que a gente consegue ser produtivo em tudo isso, então a gente precisa entender e precisa ter estratégia para isso e é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Só que antes eu quero que você faça o seguinte, clica nesse vídeo, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque tem conteúdo toda semana desse canal. Toda semana tem conteúdo novo aqui de várias coisas, então tem de fisioterapia múltiplo esquelética, tem de osteopatia, tem de gerenciamento de tempo, que eu vou fazer uma série de vídeos aqui de vários temas que vocês me pediram, então aproveite, se inscreva e consiga colocar tudo isso em prática comigo aqui, beleza? Beleza? Então, vamos falar hoje como que você deve fazer para gerenciar o seu tempo de forma eficaz entre os seus estudos, os seus atendimentos e a sua vida pessoal. Então, o que a gente precisa saber? Primeiro de tudo, você não vai ser um excelente profissional se você não for uma excelente pessoa, você não vai ser um excelente marido se você não vai ser um excelente pai se você não for uma boa pessoa. Então, você precisa estar bem para que tudo isso aconteça. Então, a primeira coisa é, se você se sente sobrecarregado com tantas responsabilidades, você quer aprender a equilibrar tudo isso, esse vídeo é para você, beleza? Então, eu vou te mostrar a estratégia para você conseguir balancear tudo isso. Então, a primeira coisa, o primeiro desafio que a gente vai identificar para vocês aqui é o seguinte. Os primeiros três desafios, as três coisas que você precisa conseguir identificar. Equilibrar o seu tempo entre estudos e prática clínica. Então, conseguir equilibrar isso. Gerenciar a sua carga de trabalho e a sua vida pessoal. E o terceiro ponto, manter a qualidade do atendimento enquanto você se atualiza com novos conhecimentos. Então, essas três coisas que eu vou explicar para vocês nesse vídeo aqui, tá bom? Então, primeira coisa, esses desafios podem levar a estresse e a baixa produtividade. Portanto, é fundamental você encontrar um equilíbrio entre as coisas. Então, a primeira dica que eu vou te dar para você fazer tudo isso é você começar realizando o seu planejamento. Esse planejamento, eu falo muito que ele precisa ser semanal, ele precisa ser mensal e ele precisa ser anual. Então, o que você precisa fazer? Pega um papel, eu gosto de papel. Pega um papel e escreve o seguinte. Quais são os seus objetivos nesse ano? Quais são os seus objetivos até o final do ano? Quais são os seus objetivos nesse mês? E quais são os seus objetivos nessa semana? Então, você pega um calendário, monta um calendário e monta a estratégia, onde você vai ter objetivos em curto, em médio e longo prazo. Quando você faz isso, o que você faz? Você tem que cumprir esse calendário da melhor forma possível, de novo, sem neurar. Então, o que você faz? Você pega o seu calendário semanal e você coloca lá 45 minutos por três vezes por semana que você vai fazer uma atividade física, você coloca lá duas horas na semana que você vai estudar, você coloca lá os seus horários de atendimentos, você coloca lá os horários que você vai se dedicar à sua família, você coloca lá os horários que você vai se dedicar a fazer comida para você. Então, quando você coloca todas essas obrigações suas dentro de um calendário, o que automaticamente você faz? Você organiza o seu tempo. Então, o primeiro passo é você conseguir organizar o seu tempo num planejamento de calendário semanal, depois você vai transformar, esse calendário vai começar como anual, depois ele vai virar mensal e depois ele vai virar semanal. Quando que você começa a colocar o seu calendário semanal em prática? No domingo. Então, agora, quando você tiver o seu calendário, todo domingo, o que você vai fazer? Você vai pegar no domingo e no domingo você vai organizar a sua semana e ver o que está acontecendo. Se teve alguma coisa nova que precisou na semana, vai precisar fazer algum trabalho novo, vai precisar fazer alguma visita, vai precisar mudar alguma coisa, é no domingo que você organiza. E você pode montar esse calendário com algumas janelas sem nada. Por quê? Você pode ter paciente novo, você pode ter um outro compromisso. Então, assim, organiza o seu calendário, coloca algumas janelas e faz com que ele seja cumprido da melhor forma possível. Beleza? Então, o primeiro passo é planejamento. Mensal, semanal, mensal e anual. Segunda coisa, uma estratégia para você fazer tarefas que são extremamente chatas. Quando a gente tem alguma coisa muito chata para fazer e está no nosso planejamento, a gente tem uma tendência a procrastinar. Essa tendência a procrastinar é uma bosta e todo mundo faz isso, todo mundo sabe que procrastinar é da natureza humana. Então, você vai utilizar uma técnica que eu gosto bastante, que ela é meio insana no começo, mas depois você vai perceber que você consegue sair da inércia para fazer isso. Sair daquela falta de vontade de executar. Ela chama técnica Pomodoro. Não sei se você conhece isso. Coloca aqui nos comentários se você já fez alguma coisa com essa técnica Pomodoro. Ela é muito legal. Como é que funciona? Você vai fazer, você vai marcar num cronômetro, vai colocar do seu lado. Então, você tem uma coisa muito chata para fazer. Tipo o seu planejamento semanal. Você está, ah, é muito chato fazer o planejamento. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai trabalhar em blocos de 25 minutos de dedicação a isso, com 5 minutos que você vai fazer qualquer outra coisa. Então, o que você vai fazer? Essa técnica Pomodoro é a técnica 25 por 5. Então, você vai pegar um papel, vai começar a escrever seu calendário e vai marcar no cronômetro. Esses 25 minutos não tem WhatsApp, não tem dar uma olhada no Instagram, não tem nada. São 25 minutos dedicados a isso. Nos 5 minutos que você tiver, depois, quando o despertador tocar, você vai ter 5 minutos para fazer tudo isso. Tudo que vai andar, vai tomar um café, vai fazer qualquer outra coisa. Mas você vai ter 25 minutos dedicados exclusivamente a essa tarefa chata que você está procrastinando. E aí, o que você faz? Você consegue produzir, sair da inércia dessa atividade com essa técnica Pomodoro de 25 por 5. Então, a dica é, usa a técnica Pomodoro para as coisas chatas que você não consegue fazer exatamente. Uma outra dica que eu vou passar para vocês. Tenta fazer o Pomodoro, depois me conta. Outra dica que eu vou passar para vocês. Existem ferramentas de gestão de tempo que podem te ajudar bastante. E essas ferramentas, por exemplo, tem uma que eu uso, que é muito interessante, que se chama Trello. O Trello, o que você faz? Ele é um aplicativo, você pode ligar ele no seu computador ou no aplicativo. E a partir dele, o que você consegue fazer? Você consegue realizar várias tarefas simultâneas. Então, eu tenho alguns Trello, que é com a minha equipe de trabalho, de marketing. Eu tenho algum Trello, que é com o Léo Diniz, que é o meu sócio do podcast. Então, eu vou criando Trello, que são formas de você trabalhar junto no tempo que você tem livre, para se dedicar a essa coisa. Então, essas ferramentas, elas acabam funcionando e elas podem ser utilizadas para organizar as suas tarefas, especialmente quando forem feitas em grupo. Então, elas ajudam a você acompanhar as tarefas. Então, se alguém mexeu no Trello, eu recebo uma notificação. Ah, o Leonardo Diniz mexeu no não sei o quê. Ah, a Isabela fez não sei o quê, não sei o quê lá. Então, eu consigo perceber se as pessoas estão produzindo ou não e facilita o gerenciamento. Então, experimenta alguma ferramenta dessa. Eu gosto bastante do Trello, mas ainda tem outras aqui, que eu até andei pesquisando para vocês. Tem o Trello, tem o Asana, tem o TudoList. Então, assim, são algumas que você pode utilizar, que elas têm mais ou menos a mesma função e eu acho que isso consegue fazer com que você gerencie melhor as tarefas, especialmente se elas forem realizadas em grupo, tá? Quarta dica para você. Estabeleça limites e prioridades no que você for fazer. Então, por exemplo, defina horários específicos para estudos e atendimentos. Evite multitarefa excessiva. Foca numa coisa de cada vez. Basicamente é isso. Então, não fique querendo fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, especialmente no começo, que você já está com um problema. Então, foque numa coisa de cada vez. Priorize as tarefas importantes e defina limites claros para não sobrecarregar seu dia. Então, você tem que definir o que é importante, o que é urgente e o que você pode fazer mais para frente. Então, nessas três classificações que você pode utilizar de urgência, de prioridade ou que você tem que fazer, pode fazer para a próxima semana, você consegue organizar as suas tarefas muito melhor no seu planejamento semanal. Quinta dica para você conseguir gerenciar seu tempo. Autocuidado e tempo para você mesmo. Não esqueça de se cuidar nesse tempo todo. Não esqueça de ter um tempo para você. Não esqueça de aproveitar alguma coisa que você goste de lazer. Então, se você gosta de ler um livro, coloca 20 minutos por dia para você ler esse livro. Se você gosta de fazer uma caminhada com o seu cachorro, coloca meia horinha por dia para você fazer isso. Se você gosta de jogar videogame, coloca um tempo para você fazer isso no seu dia ou na sua semana. Por quê? Você não é um robô. Você não precisa ser produtivo 100% do tempo. E não tem nenhuma loucura nisso. Você pode fazer as coisas de forma organizada, devagar, e aproveitando e entregando isso com mais qualidade. Mas você tem que estar bem. Lembra no começo que eu falei? Você não vai ser um bom marido se você não estiver bem com você mesmo. Você não vai ser um bom filho se você não estiver bem com você mesmo. Então, faça alguma coisa para o seu lazer. Cuidar de você mesmo é crucial para você manter a eficiência do seu trabalho. Então, se cuide de alguma forma. Faça meditação, faça uma atividade física, faça alguma coisa que você goste para você. Isso vai fazer muita diferença também. E a sexta dica que eu vou dar para vocês é faça uma revisão e um ajuste semanal sempre que for necessário. Então, analisa no domingo da segunda semana o que funcionou, o que não funcionou, o que você pode melhorar, o que você fez muito bem e ajuste o seu planejamento sempre que for necessário. Então, assim, putz, eu quis estudar as duas horas, mas eu não consegui. Ou na semana que vem eu vou estudar na técnica Pomodoro. Eu vou fazer 25 por 5. Ou, isso aqui eu fiz bem para caramba, vou seguir desse jeito. Então, assim, não tem problema nenhum ajustar a rota a cada semana. Mas o que você precisa fazer? Organizar. Quando você organiza, você consegue entregar melhores resultados e você está melhor com você mesmo porque você não entra em frustração. Beleza? Esse processo de revisão vai te ajudar a melhorar constantemente, é um balizamento constante a sua gestão do tempo. Certo? Agora, o que é importante para você entender desse vídeo todo? Então, eu vou recapitular o que eu falei para vocês. Um planejamento eficaz, uso de ferramentas de gestão, estratégias como a estratégia Pomodoro podem te ajudar, autocuidado, são essenciais para equilibrar os seus estudos e a sua prática. Sem isso, você não vai conseguir fazer o que você precisa fazer. Agora, se você gostou dessas dicas que eu te dei, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os seus colegas esse vídeo também, que eles também podem se beneficiar com essas estratégias. E deixa aqui um comentário com as suas próprias dicas ou desafios de gestão de tempo, o que funcionou e o que não funcionou para você. Beleza? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.